Hoje vou mostrar para vocês aqui um Chevrolet Omega 4.1 6 cilindros, esse daqui está topzão. O cliente já tinha banco de couro já nele, só que ele queria manter o padrão original de fábrica, que é o quê? Do Omega couro preto, costuras aqui em preto e o centro aqui dos bancos com algumas ruguinhas aqui, seguindo o padrão original da época. Ficou top, sensacional aqui, 100% couro legítimo. Apoio de cabeça vazado, todo em couro, couro preto, com as costuras em preto, as ruguinhas aqui também no banco de trás, ficou top aqui. Apoio de braço central aqui, na época, já tinha apoio de braço central. Sensacional aqui esse Chevrolet Omega, 6 cilindros, top, top. 100% couro, couro legítimo preto, as costuras aqui duplas, com o torno banco, todas em preto. Ficou sensacional esse Omega aqui, está bem, filé, esse Omega aqui, show de bola. Top, top, top. Mais um serviço aqui, com sucesso aqui na moto. Se você gosta de ver esse tipo de serviço, esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal aí, para você estar sempre vendo aqui os vídeos, os serviços que a gente faz. Se inscreve no nosso canal, compartilhe com os amigos, marca o sininho lá para ser avisado quando tem vídeo novo. E a gente vai estar sempre postando aí, vídeo novo, para vocês acompanhar, banco de couro, também como que desmonta um banco, como que desmonta um colante. É isso aí, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal, beleza? Falou, até mais!